Salve, salve, galerinha, tamo junto pra mais um pós-jogo, o Palmeiras venceu mais uma, são nove vitórias em sequência e sete pelo Campeonato Brasileiro, chegando a 31 pontos na liderança isolada e óbvio, vamos torcer aí contra o Atlético Mineiro, vamos torcer contra Flamengo, contra Fortaleza, torcer contra todo mundo pra que o Palmeiras consiga abrir vantagem, né, nessa liderança. Bom, antes de te falar do jogo, eu queria só acrescentar uma informação à live que a gente fez hoje de manhã, que é sobre o nosso possível novo lateral, e não, eu não tô falando do Jorge, porque ele é esse, né, o jogador aí do Penharol também parece estar a caminho do Palmeiras, o Palmeiras trabalhando rápido aí, tem até uma foto do jogador junto dos seus companheiros, onde indica, onde o texto ali indica quem sabe uma possível saída, e tudo conspira pra que ele seja jogador do Palmeiras, né, um atleta de 22 anos, joga no Penharol, joga em seleção de base também, joga na seleção profissional, foi reserva do Vinha, e cara, pelo Penharol ele tem aí 55 jogos e 11 assistências, né, é um número consideravelmente alto, é um pouco mais de Vinha pra compor a ausência do Vinha, né, até porque o Jorge não vem em condições de entrar em campo e jogar. Então, a gente vai falar muito mais dessa possível contratação nas lives durante a semana e tudo mais, mas eu precisava deixar aqui esse adendo, beleza, de que a contratação pode estar bem próxima. Bom, e falando do jogo hoje, a escalação padrão, né, aquilo que a gente já esperava mesmo, o Renan fazendo à esquerda, a mesma dupla de volantes, nossos dois meias, Wesley se aproximando mais do Deverson no ataque, hoje o Palmeiras aí sem o Abel Ferreira, né, foi o Martins de novo o nosso treinador, mais uma vitória aí contra o Fluminense, que eu, se eu não me engano, acho que nunca ganhou no Allianz, né, eu não tenho certeza, mas imagino que não, e hoje não foi diferente. O pessoal de manhã tava falando, né, não, que esse time do Fluminense é jovem, disse que eu fui pegar a média de idade, na verdade a nossa média é mais baixa até que a do Fluminense, do Fluminense gira em torno de 29 anos, e o time que a gente colocou em campo hoje, em torno de 27, o Palmeiras é até um pouco mais jovem, né. O Fluminense tem jogadores que tem uma média de idade mais alta aí, né, como o Nenê, o próprio Fred, então dá essa equilibrada aí, né, mas enfim, isso não vem muito ao caso agora, foi só a nível de curiosidade. Primeiro tempo de um Fluminense mais ligado, que marcou em cima, que tirou, né, aquela saída veloz do Palmeiras, obrigando a gente a dar chutão, obrigando a se livrar da bola, porque a marcação tava muito alta, e a gente quase não toma um gol por conta do Zé Rafael, né, o Fluminense tramou uma ótima jogada ali pela nossa lateral direita, e aí o Zé Rafael que tá acompanhando o jogador, ele percebe que não vai ter jeito, que o cara vai ter o gol ali aberto depois de driblar o Everton, e o que ele faz, ao invés de tentar perseguir um cara que ele não vai conseguir pegar, ele corre por trás, fazendo a leitura perfeita da jogada, imaginando onde seria a finalização, ele dá um carrinho em cima da linha, salva no rebote, ele ainda salva de novo, então o Zé Rafael fez um gol, né, pra gente, porque se o jogo sai um a zero ali, realmente ia ser difícil, porque o Palmeiras foi equilibrar um pouquinho mais a partida lá por volta dos 20 minutos, mas também não foi aquela coisa muito legal, né, a gente ainda começou a equilibrar mais a posse de bola, começou mais a rondar a área do Fluminense, mas sem nenhuma possibilidade de gol, né, o Fluminense, além de tirar a nossa saída de bola logo no começo do jogo, depois dificultou muito as jogadas pela lateral, né, se você fosse, se você observou o que aconteceu com o Wesley, por exemplo, ele pegava a bola muitas vezes ali pela esquerda e tinha dois marcadores, três às vezes, então ele muito bem marcado, não conseguiu ter espaço pra poder executar as jogadas, então o Fluminense fechou muito bem as nossas laterais e o que o Palmeiras precisava fazer, aliás, o que restava o Palmeiras fazer era acabar funilando a jogada e por ali nada se criou, né, então a gente passou o primeiro tempo inteiro praticamente sem chutar, teve umas finalizações de escanteio, algumas coisas assim, mas bem sem perigo. E o Fluminense ainda teve uma outra oportunidade em mais um erro de saída de bola do Palmeiras, né, que a gente entregou a bola lá atrás, o Everton fez um milagre, mas o Fred estava impedido, né, mas é mais um reflexo de como foi o primeiro tempo, a gente com uma saída um pouco atabalhoada ali, não conseguindo sair de pé em pé e dando a bola muito pro Fluminense, né. No segundo tempo, o jogo ali, né, até o gol do Palmeiras dava indícios de que tomaria o mesmo roteiro, né, o que aconteceu de diferente foi o erro, o erro, quando um erro acontece ele acaba geralmente desequilibrando o jogo e o erro foi do Egídio, o erro na cobertura, o erro de posicionamento, deu o bote errado ali pra tentar cortar o passe e o Veiga conseguiu ganhar a linha de fundo, coisa que não aconteceu quase nenhuma vez no primeiro tempo, com toda aquela liberdade, então o Veiga conduziu pra linha de fundo, bateu pra dentro, é um cruzamento muito venenoso, né, que a bola vem forte, rasteira, qualquer toque acaba empurrando a bola pro gol e no caso foi o Manuel que colocou contra. E aí foi inegável que os espaços apareceram pro Palmeiras, né, que o Palmeiras começou a encontrar mais as jogadas, o próprio Zé Rafael quase fez o segundo gol ali numa boa trama, se não me engano foi com o Veiga, né, ele quase fez o gol e aí o que que eu imagino que o Martins tenha feito, ele percebeu que os espaços estavam aparecendo e falou, bom, eu vou renovar o meu ataque, eu vou colocar sangue novo aqui na bagaça e vamos aproveitar esses espaços, então ele colocou o bigode, colocou o Breno, colocou o Dudu e a gente tava com o ataque descansadinho ali, né, e na boa, o Wesley não conseguiu achar muita coisa ali pela esquerda, o Deverson mais tentando fazer parede, fazer casquinha, fazer qualquer coisa do tipo, mas também não conseguiu entrar muito no jogo e o próprio Scarpa, ele não errou muito, assim, as bolas que ele tentou, os lançamentos, os passes, ele até acertou, mas não conseguiu aparecer tanto na partida também, então além de você renovar o ataque, você tira três jogadores que não estavam tão bem e tenta mudar um pouco a característica do Palmeiras, né. E aí o espaço tava tão evidente que a gente conseguiu acertar um contra-ataque de almanac, perfeito, três tapas, a gente tava na cara do gol, ia ser uma assistência do Dudu pela direita, pro bigode, e ele acabou perdendo o gol, né, ali foi o gol perdido, cara, podia ter tido um pouco mais de capricho ali pra poder realmente matar o jogo, né, a gente não matou o jogo de novo e aí as outras alterações que vieram, eu já não gostei tanto, foi o PK no lugar do Veiga, pra mim o Veiga, quando ele passou a ter liberdade de ser o único meia de articulação, ele começou a aparecer mais no jogo e a gente melhorou, ele acabou saindo, tudo bem, a gente sabe, né, que a sequência é longa, que os jogadores vêm desgastados e que não tem outro meia, o outro meia que tem é o Lucas Lima, então é difícil também se colocar na pele do treinador que precisa poupar os jogadores, que sabe que a rotina é muito grande e a gente não pode se dar a luxo de perder ninguém, Scarpa e Veiga vêm jogando muito, né, muitos jogos aí, então é entendível, né, eu não gosto da substituição, mas ela é entendível, então se a gente tivesse de repente um outro meia, poderia colocar, mas o Abel e o Martins não têm colocado o Lucas Lima, né, e a outra foi o Vitor Luiz no lugar do Zé, pra compor três zagueiras pra fechar ali nos últimos instâncias do jogo, onde o Fluminense tava pressionando bastante, então a gente não conseguiu matar o jogo quando a gente era melhor na partida, quando os espaços apareceram e por isso a gente acabou sofrendo, né, o Palmeiras teve muitas bolas colocadas na sua área, no fim do jogo a defesa se sobressaiu, a defesa começou a aparecer, apareceu bem, é verdade, mas é aquela coisa, né, a gente correu o risco de de repente tomar um empate ali no finalzinho e ficar com aquele sabor amargo, é claro que assim, cara, você não vai conseguir jogar todo jogo bem, não vai conseguir todo jogo dar show, não vai conseguir todo jogo criar dez oportunidades claras de gol, isso é normal, nenhum time do mundo consegue, então eu não tô cobrando isso do Palmeiras, óbvio que não, eu tô feliz demais com a vitória, porque foi um jogo difícil, foi um jogo sofrido e a gente conseguiu vencer, né, o que é o mais importante, o Campeonato Brasileiro não premia quem joga mais bonito, quem tem mais finalizações, quem faz mais gols, premia quem vence mais, aí a gente chegou a sétima vitória seguida, é bastante, né, então isso aí tem que ser valorizado, vamos pras notas aqui dos jogadores, tá, deixa eu falar uma coisa, vocês gostaram aí desse negócio das notas, mas é o seguinte, rapaziada, a gente não vai concordar sempre, tá, as minhas notas, elas têm um porquê e elas vão ser diferentes da sua, tá, que a galera fica, é, mas você deu nota muito alta pra um, ah, você deu nota muito baixa pra outro, não vai ter consenso, tá, vamos lá, olha só, começar pelo Everton, seis e meio, por quê? Ele foi até que exigido em alguns momentos, mas nenhum deles extremamente decisivos, né, ele pegou aquela bola que tava impedida e tal, mas no mais, assim, não chegou tanta coisa lá pro gol do Everton, então seis e meio aí, porque ele não precisou aparecer muito, não precisou fazer grandes intervenções, graças a Deus. Marcos Rocha vinha fazendo um bom jogo defensivo, com a bola no pé, aquela coisa, né, de vez em quando descola o fio, e aí ele faz umas loucuras, entrega a bola pro adversário, mas acho que um seis e meio tá de bom tamanho pra ele, Gomes e Felipe Melo, na minha opinião, seguros, acho que o Felipe Melo foi até um pouquinho melhor que o Gomes, vai, vou mudar essa nota do Felipe Melo pra um 7,2, ele tomou um cartão besta lá naquele entreveiro lá com o Manuel, mas o Felipe Melo foi bem seguro lá atrás, né, não passou nada, é o Gomes a mesma coisa, que o Felipe Melo acho que apareceu um pouquinho mais. O Renan, gente, ele não apareceu ofensivamente hoje como apareceu no jogo passado, mas se você analisar a partida do Renan, ganhou tudo por baixo e por cima. O Fluminense não conseguiu fazer praticamente nada naquele setor, o Renan, outra partida monstruosa dele, só que dessa vez mais defensivamente. Danilo, no começo do jogo acho que ele teve uma certa dificuldade pra dar ritmo pro Palmeiras, depois ele foi entrando na partida. E eu acho que nota 7 é uma nota, é sempre a média do Danilo, né. Se a nota vai de 0 a 10, a média é 5, mas a do Danilo é sempre 7, né, porque raramente ele faz uma partida abaixo disso. E o Zé Rafael, pra mim, de novo o melhor em campo, de novo saiu sangrando, mostra da raça que ele tá aplicando em todas as partidas, ajudou demais ali naquele gol que ele evitou e tentou conduzir o time ali no meio campo, né. O Scarpa, pra mim, meio sumido hoje, então nota 6, o Wesley também nota 6, aí tentou alguma coisa pela esquerda, mas tava muito bem marcado, o setor dele tava muito povoado. O Veiga, ao primeiro tempo, não gostei, não foi bem nem ofensivamente, nem pra recompor, mas no segundo tempo ele cresceu muito, né, e o gol saiu da jogada dele. O Deverson aí com 5,5, o Palmeiras não criou nada pra ele finalizar, né, ele tentou contribuir, ele tentou ajudar, mas não achei que ele foi tão bem nesse jogo, não. Vamos pros reservas. Dudu, 6,5, ele entrou aí, você vê, no jogo passado, Dudu já deu aquele calcanhar pro Deverson, nesse jogo ele já deu assistência pro bigode, quer dizer, ele já deu um passe muito bom pro bigode, né. Dudu, aos poucos, tá voltando, acho que um 6,5, pelo que ele participou, tá de bom tamanho, Breno, 6, muito mais pela entrega, por voltar, correr o campo todo, ajudar a defender, muito mais isso do que alguma jogada ofensiva. O bigode, trouxe uma mobilidade melhor pro nosso ataque, mas perdeu um gol, que na minha opinião, não podia ter perdido, né, velho. Se ele faz ali, o jogo acaba, então 5,5 aí pro bigode. Patrick de Paulo e Vitor Luiz, pra mim, sem nota, jogaram pouco aí, acho que não dá pra avaliar muito o que eles fizeram. E o Martins, nota 6, eu gostei da primeira leva de trocas que ele fez, da segunda eu não gostei tanto, apesar de entender. Mas acho que ele soube aí, pelo menos, mexer um pouco o cobril do time aí, pra que a gente voltasse pro segundo tempo e conseguisse o resultado, né. Não jogamos bem, não demos show, mas o que importa é o resultado. Então é isso, rapaziada. Deixa aí nos comentários o que você achou do vídeo, do jogo, das notas, de tudo. A gente volta em breve aí, pra trocar uma ideia das lives, sobre os jogos aí do Palmeiras, sobre tudo que tá acontecendo. E é isso aí, rapaziada. Um abraço, tamo junto, valeu e fui!